Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, professor de dança e coreógrafo. Hoje eu vou estar montando, ensinando pra vocês uma coreografia que vai bombar no Carnaval, esse ano de 2018, uma das coreografias. E uma delas é em caixa do Léo Santana, ok? E pra me ajudar a montar a coreografia e passar pra vocês, Fernanda e Adriana, beleza? Vamos lá? Vamos começar assim, ó. Perna direita, ó. Vocês vão caminhar pro lado... vão dar um passinho pro lado direito e apontar o braço pro lado esquerdo. Então vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir e vai fechar. E eu vou caminhar pra frente, ó. Direita, esquerda, direita e eu já vou girar. Um e dois, ok? Eu vou encaixar o braço direito e esquerdo. Direito pro lado esquerdo, ó. Um e o esquerdo pro lado direito, ok? Então vamos lá, de novo, ó. Encaixa lá em cima. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Tirou, parou. Encaixa, encaixa. Eu aponto a minha mão direita e vou voltar aqui, ó. Tá? Então eu faço isso, ó. Pampo que vai tá aberto. Um, dois. Eu aponto e volto. Eu voltei e vou fazer uma onda, ó. Onda e para. Eu vou fazer isso, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou encaixar aqui, ó. Doido só uma vez, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Um, dois. Fechou? Então daqui. Um, dois, três, quatro. Contra tempo, contra tempo. Um, dois. Tá? Tem um passeio aqui no meio, tá? Antes de fazer isso, fazer doido, faz isso, ó. Pro um lado. Pro outro e um. Voltei aqui de novo. A primeira parte, essa senhora aqui fala doido, é uma vez só. Gira e volta. A segunda vez fica um tempinho mais. Então vai fazer um, dois, três, quatro. Pra começar o refrão, ok? Então vamos mais uma vez, rapidinho, ó. Vou olhar pra ponto, os dois braços pra cima pro lado esquerdo. E a minha mão, e a minha perna direita pro lado direito, ok? Então vou fazer um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Encaixa. Encaixa, aponta e onda. E um, dois. Encaixa pra um lado, encaixa pro outro. E dois. Pra começar de novo. Um, dois. Aí foi, fez tudo de novo na segunda parte. A hora que voltar. Um, dois. Doido, doido. Vai ficar aqui. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vai começar o refrão aqui, ó. Braços, os dois braços pra cima. Perna direita primeiro. Lado direito, lado esquerdo. Eu vou girar duas vezes em cima. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Na terceira, um, dois. Eu vou girar. Pã, pã. Pã, parou. Eu vou quebrar, ó. Jogando o braço pra cima. Um, dois. Três. Quatro. Vou encaixar de novo. Um, dois. Três e quatro. Um, dois. Três e quatro. Encaixa mais uma vez e gira pra frente. Um, dois. Três e quatro. Encaixa. Um, dois. Três e quatro. Vai entrar um solinho, ó. Eu vou começar pro lado direito, ó. Vou caminhar. Um, dois. Três e quatro. Um, dois. Eu vou gingar, ó. Um, dois. Três e quatro. E vou voltar essa quebradeira, ó. Um, dois. Três e quatro. Fechou? Vamos de novo. Só que esse aqui, ó. É um mais gingado. Vai jogar, ó. Um e dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. E joga. Um. Dois. Três. Quatro. Beleza? Galera, vamos na coreografia. Agora inteira, agora? Vamos lá. Meu Deus. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse grau do beat. Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro. Ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ela encaixa. Com esse grave do beat. Ela encaixa. Com o cavaco e o pandeiro. Ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ela encaixa. Ela encaixa. Ela encaixa. Ela encaixa. Ela encaixa. A circunferência perfeita que tem o poder Na mídia acerta pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na mídia acerta pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cabaque, o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cabaque, o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com o Kevinho, essa mira encaixa O Léo Santana, essa mira encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Isso é HitMake, Kevinho Você acredita Kevinho Perfeitamente Ela encaixa